E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Dami Tocosita aqui para mais um vídeo e hoje a nossa missão é destruir completamente esse monstro aqui. Ele é o PJ de Poop Playtime e ele é um cachorro lagartixa, olha só! Ele tem a cara de um cachorrinho muito fofinho mas o corpo de uma lagartixa... Eita! Ele solta raios pelos olhos. Eu não sabia disso, seres humanos. Mas o que eu sei é que nós vamos utilizar todos esses veículos para enfrentar aquele monstro. Você aí acha que nós vamos conseguir? Já comenta aí! O E.T. da Metocosita consegue ou o E.T. da Metocosita não consegue? Também faz o seguinte, seres humanos. Clica no botão de gostei e se inscreve aqui no canal que nós estamos indo aqui com esse caminhãozinho quem pediu uma entrega de madeira. Lá vamos nós! Uá, uá! Ele destruiu o nosso caminhãozinho completamente! Esse cachorro lagartixa é muito perigoso! Vocês viram só isso? Agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou acelerar esse caminhão aqui, ó! Uau! Toma essa, seu cachorro lagartixa! Ele destruiu um pouco o meu caminhão, mas não foi o suficiente. Agora você vai ver. Vai, caminhãozinho! E o nosso caminhão tá caindo aqui, seres humanos. Infelizmente, ele vai cair e se destruir completamente! Olha só isso daqui! Que doideira! O caminhãozinho destruiu um pouco ele, mas então foi muito. Vamos pegar agora um carro diferente. Vamos pegar esse carrinho aqui, ó! Ele é off-road e muito legal! Esse off-road verdinho aqui vai ser muito bacana. Eu acho que a gente vai conseguir atingir ele. Vai lá! Ah! Já clica no botão de gostei aí, hein, ser humano! E também se inscreve no canal. Toma essa! Uou! Apertamos ele e a destruição tá sendo bem legal, seres humanos! Vai, 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 vai! Destrói muito o carrinho! Você consegue... Ih! Batemos aqui nas mãos dele e aí... Olha só o tanto que a gente destruiu! Nossa! A gente destruiu muito, seres humanos! Esse carrinho ali, ele era muito bom mesmo! Olha só o tanto que nós destruímos! Tá sendo um sucesso isso daqui, hein! Agora, vamos pegar um caminhão de combustível! Esse verdinho aqui é um caminhão de combustível muito legal! E olha só! Nós batemos no carro! Esse aqui ele vai explodir, ó! Vamos lá! Toma essa! Seu cachorro lagartixa! Não! Ah! O cachorro lagartixa explodiu o nosso caminhão antes dele chegar! Porque ele ficou com muito medo! E aí ele soltou esses raios assim, ó! Esses raios aqui! Eles são muito perigosos! Então eu tenho que ficar longe deles! Mas estamos destruindo bastante! Tá dando certo! Agora eu encontrei esse carrinho aqui que é muito doido! Olha! É um carro giratório que leva esse negócio aqui! E vai lá, carrinho giratório! Você consegue! Uou! Toma! Essa cachorro lagartixa! Nós conseguimos atravessar o cachorro lagartixa com o carrinho! E deu super certo! Isso aqui tá sendo legal demais! Eu não tô... Olha só! Destruímos ainda mais! Eu não tô nem acreditando que a gente tá conseguindo fazer essa destruição tudo! Bom! Vamos pegar outro caminhão de combustível e vamos tentar acertar a barriga dele! Agora esse azulzinho aqui que é muito bacana também! Vamos lá! Vai caminhão de combustível! Você consegue atingir ele! Vai! Vai! Acerta! Uou! Olha só! Tudo que nós destruímos! Na verdade não foi muito, né? Porque... Nossa! Tá sendo legal demais essa destruição! Ih! A cabeça dele acabou saindo voando! Olha só, seres humanos! Nossa! O que que tá acontecendo aqui? Tá travando tudo! Não sei! A cabeça do cachorro lagartixa... Ela simplesmente voou! Ela tá destruindo todos os carros! E por isso o jogo tá travado! Vocês não vão acreditar! Mas esse cachorro lagartixa... Ele foi muito malvado! Ele veio com a cabeça dele e destruiu todos os veículos! Aí eu tive que começar tudo do zero! Porque eu não tinha mais veículos pra derrubar ele! Mas agora já chega! Eu vou apelar aqui e olha só o que nós acabamos de pegar! Esse negócio giratório aqui ó! Que ele fica girando! E aí nós vamos atacar ele lá e vai ser muito doido! Vai negócio giratório! Gira! Vai, 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 vai! Tem que girar! Isso aí! Uou! Olha só o giro que tá dando! Vai! Toma essa! Seu cachorro lagartixa! Uou! E nós vamos quebrar ele completamente só com esse negócio aqui ó! Eu não tô nem acreditando, seres humanos! Destruímos muito o cachorro lagartixa só que com o nosso carrinho! Ele foi pra bem longe! Olha só o cachorro lagartixa! Ele tá me olhando e ele tá soltando um raio! Sai cachorro! Xiii! Mas que pegou na gente, seres humanos! Agora eu tenho que pegar outro carrinho aqui! O que nós vamos utilizar agora é o ônibus escolar off-road! Isso mesmo! E nós vamos tentar derrubar o cachorro lagartixa! Toma essa! Uou! Ele usou o raio dele, mas nós vamos conseguir! Acertamos! Uou! Incrível! Olha só! Nós conseguimos atravessar aqui! E tá dando muito certo! A destruição tá acontecendo de novo, seres humanos! Não é só ele tá se despedaçando e agora ele não vai conseguir mais destruir os nossos carrinhos que estão aqui! Pelo menos eu acho que não... O que ele tá fazendo? Conseguimos! Destruímos aqui a primeira parte dele! Que é onde ele solta raios e ele tá caindo e tá destruindo todo o resto! Isso tá sendo muito bom! Vamos só acompanhar aqui! Porque tá travando um pouco! Porque ele é muito forte e poderoso, seres humanos! Olha só! Tá caindo, vai caindo! Isso! Vai caindo e explodindo! Agora falta a parte de baixo aqui do cachorro lagartixa que nós temos que destruir! Será que eu vou conseguir? Eu acho que sim! Então eu vou pegar outro carro aqui! Agora eu vou pegar um de combustível e vou jogar na barriga dele, seres humanos! E você aí que ainda não clicou no botão de gostei tem que clicar agora mesmo e vamos lá! Vai caminhãozinho! Esse aqui é o caminhão azul forte e lá vamos nós muito lindamente e vai, 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 vai caminhão! Você consegue voar! Ixi! Eu acho que eu acelerei demais esse caminhão! A gente acabou errando com o cachorro lagartixa! Vamos pra mais uma tentativa, só que dessa vez eu não vou acelerar tanto! Vamos acelerar menos e fazer aqui na calma! Vamos conseguir atingir o cachorro lagartixa, só que mais devagar! Toma essa, seu cachorro lagartixa! Agora você vai ver! Vai, caminhãozinho! Você consegue! Olha só o tanto que a gente explodiu! Eita! Acabei ficando preso na barriga dele! Já saí! Vamos jogar mais um caminhão ali que eu acho que a gente consegue desmontar ele completamente daí! E lá vamos nós, seres humanos! Com mais um caminhãozinho! Esse caminhão vermelho aqui também é de combustível e por esse nós vamos conseguir! Vai caminhão! Você consegue! Voar! Vou mais pra baixo! Mas foi uma explosão tenebrosa também! E a destru... Esse aqui tem que sair de dentro do caminhão! Ufa! Consegui! Olha só o tanto que a gente destruiu esse monstro! Vamos tentar mais um caminhãozinho pra derrubar ele logo de uma vez! E aqui tá o caminhãozinho azulzinho! Lá vamos nós! Agora nós vamos conseguir! Vai caminhãozinho azulzinho! Você consegue voar! Olha só! Foi! E... Atinge ele! Boa! Vai! Explodir! Nossa! Causamos uma explosão enorme! Muito gigantesca! E ele tá caindo completamente! Olha só! Eu acho que nós conseguimos vencer esse cachorro lagartixa porque ele está se desmanchando completamente! E se você aí curtiu esse vídeo, clica no botão de gostei e clica num desses outros vídeos que tá aparecendo aí na tela! É só clicar em clica aí!